E agora falando sobre gerenciamento artístico, assim, Arsenal era antes um selo que passou a vender shows das bandas, né? Eu queria saber qual que é a vantagem, tanto pra empresa quanto pra banda. Na verdade, assim, só pra esclarecer melhor essa coisa de como nasceu o Arsenal e como ela funciona, quando eu saí da Virgin Records em 2000, eu montei o Arsenal com esse espírito. Então, quer dizer, eu montei uma gravadora, eu era um selo e também uma empresa de entretenimento, uma empresa de venda de shows. Eu já construí a Arsenal pensando nisso, que eu acredito que só a entrada de faturamento pela vendagem de disco, já naquela época eu já acreditava que não dava pra sustentar. Porque realmente, eu bancava todo o marketing, eu bancava as gravações, eu fazia tudo. Então, quando você faz isso sozinho, sem a ajuda de uma multinacional, você vê que é impossível se você não recuperar o dinheiro nos shows. E você lança quatro, cinco, seis artistas por ano, mas não necessariamente todos fazem sucesso. Às vezes a metade faz sucesso, metade fracassa. Então, eu precisava de ter outras fontes de renda pra poder sustentar a empresa, pra no futuro continuar lançando novos artistas. E hoje a Arsenal funciona exatamente dessa maneira. A gente tem a parte de gravadora mesmo, a gente grava. A Arsenal hoje é parte de gravadora, pertence à Universal Music. Eu vendi o selo, eu trabalho pra Universal, então a gravadora pertence à Universal, porém a empresa de shows é independente. Mas eu dirijo as duas empresas. Então, quer dizer, quem é contratado pela Arsenal, ele vai ter seus discos gravados, o marketing vai ser feito pela Arsenal, mas também vai ser comercializado pela Arsenal no que diz respeito a uso de imagem, venda de shows. Você também é empresário de algumas bandas, né? Como o NX0, o CPM22. Quando eles entraram pra Arsenal, daí como fica o, sei lá, o empresário antigo que cuidava da banda antes? Ele continua trabalhando com a banda? Ou a banda fica só sobre seus cuidados? Como que é? Cada caso é um caso. No caso do CPM22, eles não tinham empresário mesmo. Eles eram empresários deles mesmos, eles me procuraram pra que eu fosse empresário deles. Eu contratei pra Arsenal e fizemos um contrato também de empresariamento. O NX não tinha também um empresário, eles tinham o Ângelo, que é um amigo que trabalha hoje dentro do Arsenal, que era, ele fazia às vezes de empresário e de produtor também. Então, quer dizer, era um cara que corria junto com os meninos e hoje ele é o produtor, ele é o personal manager do NX0. Ele trabalha, ele viaja com os meninos, ele tá sempre junto. E a gente sempre consegue, assim, achar uma forma de manter uma pessoa que esteja junto com a banda desde o começo, até porque eu acho justo uma pessoa que tá junto desde o começo, sair. Aconteceu agora com o Fresno, eu contratei o Fresno pra empresariar o Fresno e eles tinham também um outro empresário que também continua participando. Ele decidiu que ele não quer continuar viajando como produtor, como road manager da banda, mas ele continua tendo uma participação no Fresno. O que você acha desse novo modelo de gerenciamento artístico proposto, por exemplo, pela Day One, que cuida totalmente da carreira, vende show, é gravadora, produção, tudo? Eu acho que é mais um caminho possível pra gente tentar revitalizar o mercado artístico no Brasil. Eu não conheço exatamente a fórmula da Day One, mas conheço muito bem o Alexandre Esquiavo, que é presidente da Sony e BMG e também presidente da Day One. E, assim, eu torço muito por ele, torço pra que dê certo a fórmula deles. Mas seja da maneira que for, eu acho que é fundamental os empresários e os artistas entenderem que se eles querem continuar tendo investimento das multinacionais e que a música no Brasil, a música nova principalmente no Brasil, continue tendo, recebendo investimento de fora, a gente precisa abrir um pouco mão das coisas, sabe? A gente precisa ter uma divisão no bolo. É inevitável porque disco já não vende mais como vende antes. Então não dá pra uma gravadora bancar o disco, bancar o marketing e depois vender 30, 40 mil cópias e tomar prejuízo, prejuízo, prejuízo. Então os artistas e os outros empresários precisam entender que tá na hora de dividir um pouco mais essa coisa de uso de imagem e venda de show. Obrigada, Henrique. Valeu, bom trabalho. Valeu, Nath. Obrigado. Obrigado, pessoal do Show Livre.